Que coisa boa! Olha aqui! O bom é que sou empresário! Sou empresário para valer! E o pior é que Xaninha sabe de tudo! Está feliz e eu estou muito mais! Cheio de alegria! Opa, Bil! Que alegria é essa? Alegre! Eu sou alegre! E agora eu sou empresário! Empresário, Xaninha! Sempre em calcinha, né? Calcinha? Deixa eu ver! Eita, Zé! Eita! De todo modelo, de todo tipo! Olha o tamanho dessa! Calcinha planejada, meu filho! Calcinha planejada? Calcinha planejada, sim! Eu vou chamar a Magalinha, vou comprar umas para ela! Eu vou chamar ela! Você vai para casa agora? Eu vou chamar a Magalinha! Valeu! Ô Magalinha! Magalinha! Ô Xaninha, essas vendas de Zé está dando certo mesmo! Mas mulher, eu não te conto! Todo dia ela cura muito dinheiro! Duvida! Oxe! Eu estou feliz! Melhor que você está vendendo de casa, não está com raiva! Chegou e hoje? Pode coxir, Saça, não! Eita! Que bom, hein! Tá dando certo, meu filho! Melhorou bastante! É sim, ontem! Parece que foi melhor que ontem ainda! Só o de hoje, viu! Todo dia sim! Todo dia tem dia que dá merda! Mas eu quero comprar uma calcinha dessa! É especial! Não vou querer uma, Zé! Epa, chegamos! As dela! Primeira a minha! Essa é a minha! Calma! Calma! Olha aqui! Tem calcinha pra todo mundo! Tem calcinha pra todo mundo! É só escolher aqui, sabe o que? Um modelo! Vamos pegar aí! Vamos ver se vocês quiseram! Ah, isso aqui! Escolha um modelo! Agora, essa aqui pra tua banda! Cada uma por mim, então! Ah! Essa tá minha banda! Eu quero essa que nem shortinho! Eu não gosto dessa! Eu quero essa aqui! Essa tá numa banda! Essa aqui só vem só à frente! É! Essa aqui! Eu quero essa! Toma, Zé! Eu quero essa! Eu quero um negócio de chá assim pra dormir! Tá, menina! Só uma melhor! Só uma? Eu já cheguei! Deixa eu mostrar! Essa aqui eu quero assim! Vai, Zé! Vem cá, vem cá! Ei, que alisada é essa? Ei, ei, ei! Que alisada é essa? Calma! É o que, Zé? Aqui é a doer! Aqui é a doer! E pra que te achas totalizando as pernas? Mas, mas vem cá! Toma a calcinha que tu vai vender! Tu tira a mentira da bunda da mulher! Ah, tem que tirar! Oxi! Tem que tirar que é pra... Eu não acredito! Eu não acredito! Sai a conversa com você! Você não faz isso, não! O que é que eu quero? Tu tem que pôr toda a coleta com a calcinha que tu pega na bunda delas pra tirar a medida! Oxi! Oxi! Tem que tirar real! Vamos tá logo! Digo 99! Eu também vou comprar esse dois reais! E você vai falar nosso prato tá cozinha que você não vai vender mais calcinha! Fica até correndo, agarrando, passando a mão! Que a senhora sabia disso? Eu sabia, viu? Tu acha que sim! Eu só penso! Que a senhora não só prende a mulher aí! Não! Eu pensei que era mais barco, né? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Odeou! 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 Nunca mais! Nunca mais você vai vender calcinha, seu filantro! Você é muito é safado! Eu sabia que você tava muito feliz nesse prêmio! Passa! 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 Mas é, Bil! Pelo amor de Deus! Eu vou fazer o quê? Na loja, mas quando eu arrumar um emprego com um vestido lá de 350, rapazinho, que eu não tinha pra comprar! Ela só... O pessoal anda brigando! Que coisa mais feita? Ela só quer um vestido de 350! O salário do mestre tá ali! Eu vou arrumar um serviço pra ele! Ela quer que eu trabalhe! Não acha assim? Não tem trabalho! Não tem trabalho! Não tem trabalho é pra procurar! Não tem trabalho é pra procurar! Não tem trabalho é pra procurar! Zé tá trabalhando, minha filha! Tá vendo aí? Zé não trabalha igual Zé! Zé não trabalha igual Zé! Não! Por que você não pode trabalhar mais Zé? Ele não chamou nós! Ele não chamou nós não! Cada um procura o que fazer! Olha a caninha! Olha a caninha! Olha a caninha! Olha a caninha! Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? O que é isso? Dinheiro! Tá vendo aí? Por que você não faz dinheiro? Trabalhar! Vamos ver! Bota o que você vai trabalhar mais tudo! Eu não quero nem saber! Tá vendo? Vem cá, Xaninha! Dinheiro! Tá com um dedito aqui ó! Tigo aí! Marminho! Foi tudo de hoje! Tomar um café de hoje! Tudo de hoje! Pera aí! Vai trabalhar com Zé! Vai trabalhar com Zé! Vai trabalhar com Zé! Ele tá fazendo de que Xaninha! Agora é empresário, minha! Ele é quem comanda! Olha aqui ó! Deixa eu ver! Igual é que ele tá vendendo! Não vamos ouvir não! Eu é quem comanda minhas coisas! E sou empresário de mim mesmo! Isso aí foi tudo de hoje! 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 Vamos procurar trabalho! Quando eu chegar a tarde! Eu vou carregando! Eu vou carregando! Eu vou carregando! Não! Ele vai! Carre na carpa, Xaninha! Você é um preguiçoso! Vamos tomar café! 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 Ei! Está vendo aí? Não é? Não é? Não tem mais não! Porque ele tem muito dinheiro ali! Fixa o carro! Vai! Fixa o carro! Pode procurar! Eu sei! Vai se virar! Vai! Fiquei também! Cuida! Vai! O que você trabalha? Mas é! Mas é não! Você trabalha todos os clubes! Fixa o carro! Bora, Marcone! Vai que bora! Vai que bora! Vai que bora! Vai que bora! Vamos fazer aí, viu? Eu já sei! Vamos na casa da Nucatota pra nós limpar o muro dela! Vamos lá! Bora! Que ela é! Ela vai limpar o muro dela! Bora! Pera aí, Marcone! Pera aí o que, rapaz? Eu tenho que estranho esse negócio! Zeta Gambia é muito fácil, velho! Rapaz, é mesmo! Como é que ele fica com muito dinheiro, rapaz? Não erramos pra canto nenhum! Vamos esperar ele escondidinho ali! Quando ele sair! Que eu sei que ele vai sair! Que ele sair é lucrativo! Ele vai sair! Vamos descobrir pra ele colocar nessa fita aí! Eu quero saber qual é o segredo desse picolé! Vendendo picolé pra ganhar 500 contos por dia! Deve ser muito bom! Então bora! Não vou ficar aqui não! Deixa ele sair! Um picado ali de olho! Escondidinho! Deixa ele sair! Quando ele sair vamos ver o que está acontecendo! Sem pagar tanto! Bora! Olha! Olha! Vamos só olhar pra onde é que ele está indo! Ai! Agora tão alegrezindinho! E ele na mão né, viu? Ganhando muito dinheiro! Xaninha dando até cheirinho! Olha! Ele está indo pra lima! Bora seguir! Vamos na cola! Bora descobrir que mistério é esse! Desses picolé é de ouro! Dez é que não chega! Mas rapaz! Eita rapaz! Já está aí! Eita rapaz! Está raperinhado já Zé! E aí! Deu rapaz! Ontem fez sucesso viu! O que? Hoje eu quero é dez! Dez? Agora meu filho! Sem! Olha! Olha rapaz! Sem! Vai segurar aí! Toma! Bota aí! Opa! Três! Seis! Seis! Oito! Oito! Dez! Volte novamente! Volte! Tem um que agradão Zé? Não! Não! Eu vou vir amanhã de novo! Mais um! Ei! Vamos mais você! Valeu! Vai sair! Cadê? 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 Sabia! Que é de água Marconi? O que? Picolé de água Zé! Picolé de água! Eu citei! O caba comprou foi cem real! Picolé de água! Picolé de água! É isso aí hein! Picolé de água não! Hummm! Picolé de pinga! Picolé de pintu! De pinga! Vamos mostrar a Xaninha! Vem! De jeito nenhum! Olha! Mas vocês estão enrolados! Então bota na jogada! Vocês estão enrolados! Bota na jogada para trabalhar! É! Bota para trabalhar! Vai cuidar você! Vai cuidar! Vai cuidar! Vai cuidar! Eu não pego mais em peso não! Vai ser você! Vai dar uma correntinha para nós! Quer que nós fale para a Xaninha? De jeito nenhum! Então pronto! Olha o picolé de Zé! 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 Tia minha mulher! Deixa o macon trabalhar mais Zé! Viu também! Deixa não! Que esse macon se junta mais Zé! Não dá nada que preste! Vai atrapalhar o macon! Sem pena de Cássimo de Amor Viu também! Mas o que é isso mesmo! É me disse a tu! Vocês foram atrás de Zé, não foi? Eu estava trabalhando! E quando se junta mais Zé, não dá nada que preste. Trabalharam o trabalho de Zé! Sempre trabalha mais Zé! 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 Zé está vendendo picolé de Pinta De Pinta! Tomou tudo! Tomou tudo! A picola é de quê? Tem pinga, tem pinga! Que dinheiro? Que dinheiro? Foi confiado, viu? Não tem dinheiro, filho! Nós estamos trabalhando, picola! Vamos pegar mais, viu? Vamos pegar mais, viu? Que cachaça? Nem picola de cachaça? Não, não, não. E cadê o dinheiro? E cadê o dinheiro? Estou confiado, viu? Estou confiado hoje, hein? Pega mais! Vamos pegar mais! Pega mais, filho! Vamos pegar! Pega mais! Pega mais! Pega mais! Passa pra comida! Passa, rapaz! Passa, rapaz!